Não sei por quanto tempo vou viver nesse mundo Sendo perseguido sem nenhum alento Até os meus amigos tiram minha paz E meus inimigos me afrontam mais Eu tenho um amigo que sempre está comigo Quando estou alegre, ele está sorrindo Ele é o amigo de todas as horas Quando eu estou triste, ele por mim chora Por mais escura que seja a minha noite Por mais tenebroso que seja o mar da minha vida Por mais longa que seja a minha jornada Por mais pesada que seja a minha cruz Eu tenho um amigo sempre comigo O seu nome é lindo O seu nome é Jesus O fim está chegando, as guerras continuando O povo lamentando, eu tenho que partir Estou aqui no mundo, mas não sou deste mundo Eu tenho um amigo que sempre está comigo Quando estou alegre, ele está sorrindo Ele é o amigo de todas as horas Quando eu estou triste, ele por mim chora Eu tenho um amigo que sempre está comigo Eu tenho um amigo que sempre está comigo Quando estou alegre, ele está sorrindo Ele é o amigo de todas as horas Quando estou triste, ele por mim chora Quando estou alegre, ele está sorrindo 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 Obrigado.